Olá, tudo bem? Bom, você já parou para pensar o porquê que você permanece com sintomas mesmo tomando um medicamento para a tireoide? Bom, eu posso te garantir que parte fundamental do tratamento é ajustar a sua alimentação. Esse é o primeiro caminho em direção à remissão, à ausência de sintomas. Então, além do medicamento, você precisa fazer um ajuste na sua alimentação, seguindo uma dieta específica para a tireoide. Esse é o caminho ideal para que você melhore a sua qualidade de vida, que você tenha bem-estar, que você se sinta bem. Esse sim é o normal. Não é normal viver com o cabelo caindo, com dificuldade de perder peso, com inchaço, com constipação, dificuldade de ter energia, de dormir bem. O normal é você ter energia, vitalidade. Esse sim é o normal. Então, eu te entendo, mesmo diante de tanta informação disponível no mercado, é normal que você fique perdida, né? Porque é muita informação disponível. É natural que você fique sem saber por onde começar. A boa notícia é que, através do Guia Prático da Tireoide, que é um livro que eu escrevi, onde eu ensino todas as estratégias e informações necessárias para você combater e superar as disfunções da tireoide. Hipotireoidismo, hipertireoidismo, nódulos na tireoide, tireoidite Hashimoto e até mesmo quem retirou a glândula. Então, além do medicamento, você precisa seguir uma orientação onde aquele alimento, aquela dieta, vai te ajudar a fortalecer a glândula. E aí, consequentemente, você vai se sentir melhor. E aí sim, você vai estar normal, porque vai estar se sentindo bem e não 50% passando mal, com tontura, entre outros sintomas, tá? Então, se você tem interesse em conhecer mais do Guia Prático da Tireoide, vou deixar o link aqui embaixo, é só você clicar para você conhecer mais. Agora, eu só não posso garantir que todo mundo vai ter acesso ao Guia Prático, porque as vagas são limitadas, tá? Então, eu espero que você consiga atingir e baixar logo o seu exemplar, tá bom? Olha, um grande beijo e tudo de bom para vocês!